Quem acompanha as histórias do Thor nos quadrinhos já viu que o filho de Odin sofre, que é uma desgraça Fala a verdade né cara, já perdeu os poderes, já perdeu o martelo, já perdeu o teu olho Mas agora ele sofre uma nova mudança que vai deixar muita gente enlouquecida Todo mundo conhece o Thor, é o deus do trovão Mas e se eu te disser que ele agora é Thor, o novo deus da morte Ei Nias Trunks, Peter aqui Em muitas histórias nos quadrinhos o Thor sempre foi um adversário da Hela Tem a deusa da morte, soberana de Hel, o lar daqueles que não tiveram uma morte digna, sacou? A gente viu essa rivalidade inclusive nos cinemas que colocou a deusa como a filha perdida de Odin, irmã de Thor e Loki E a gente viu também como ela era poderosa, a ponto até de derrotar os guardianos E até destruir o Mjolnir com as mãos né, ficou bem inexplicável, que ela é muito poder De uma pessoa só pra destruir o Mjolnir né O maluco é brabo Agora imagina o Thor combinando esse poder todo da morte com os poderes que ele já tem Imagina o Thor, não com uma arma encantada, mas duas armas poderosíssimas cara Dois martelos sinistros nas mãos Não precisa nem imaginar porque foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos Muito maneiro, muito maneiro cara Tô tão empolgado que vou até pedir pra você se inscrever, você pode se inscrever? Não custa né cara E aliás fiquei tão empolgado que eu quero até pedir também pra você deixar o like Continua, por favor né cara, vê lá, vamos lá, vamos lá Mas assim galera, essa saga toda tem a ver com outro personagem que a gente também já viu nos cinemas O elfo negro Malekith, em Thor Mundo Sombrio a Marvel vai lá e mata o cara naquela mania que eles têm de matar vilão E nunca mais usar de novo, uma coisa que é totalmente impossível nos quadrinhos Nos quadrinhos o vilão morre depois nasce né, porque assim né, nos quadrinhos o Malekith é um dos maiores inimigos de Asgard E de vez em quando ele até aparece pra infernizar nas histórias em quadrinhos Só que dessa vez o elfo negro veio com tudo Ele tá determinado a destruir os dez reinos e já conseguiu aniquilar a capital de dois deles Nornkip, lar das Norns, as senhoras do destino da mitologia E nada menos que Asgardia, o novo lar dos Asgardianos Aliás na batalha que causou a destruição de Asgardia, a Jane Foster né, que era Thor na época Morreu nos braços de Odinson Ou seja galera, Malekith é bicho ruim, casca grossa Ele destruiu o lar dos Asgardianos de novo e ainda matou a amada do Thor Você tá entendendo como é que esse cara é mau, vamos lá Acontece que agora nos quadrinhos o elfo negro tá aliado com Sindri, né, filha do demônio de fogo Surtur Ela é né, um dos generais do Malekith e comanda tipo um exército gigante de Goblins Muito bem treinados, muito violentos Não é aquele Goblin baixinho né, que é Treff, aquele que tu vê lá em jogo de RPG, nada disso As criaturas tem sangue nos olhos né, Sindri tá liderando o exército pra tomar Simultaneamente as terras geladas Niflheim e o reino dos mortos Hel, pouca coisa né E quem tá no caminho de Sindri? Thor, Loki, Baldur, Scurge Uma tropa de soldados da resistência dos outros reis lá que querem deter os planos do Malekith E a própria Hela Imagina, o elfo negro é louco, quer destruir tudo A situação galera fica tão desesperadora que o Thor resolve pedir pro Loki para ser assassinado Ué, pera aí, para, 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 como assim? Thor pirou? Tá pedindo pro Loki matar ele? É claro que o Thor tem um plano e é claro que o Loki não perde a oportunidade de matar o irmão É quem sou eu pra negar um favor pro meu irmãozinho querido, concorda? Ele vai falar isso né? É claro E assim, morto, o Thor vai bater lá nas portas de Valhalla, que é o posto de, é o céu, né, o céu dos jogadinhos Pra recrutar a ajuda das Valkírias Pô, você achou que o Thor tinha entregado os pontos? Não né cara O Thor volta dos mortos e ainda traz as Valkírias pra ver se dá pra dar uma segurada nos exércitos do Malekith Mandou bem o Thor, não mandou? Mandou nada As Valkírias não dão conta do recado e as forças do Thor estão tomando uma surra fenomenal Então o que será que ele precisa fazer pra virar esse jogo, virar a mesa? E aí que Sindri, filha de Surtur, dá um cacete na Hela e derruba a coroa da deusa da morte Nos quadrinhos, cara, a coroa funciona como uma fonte de poder dela É o que permite que ela comande o exército dos mortos O Thor olha pra coroa, olha pra treta, olha pra coroa, olha pra treta e vai lá Ele pega a coroa que caiu da Hela e coloca na própria cabeça Então ele se torna Thor, rei de Hel O sanguinário deus da tempestade e da morte O novo martelo do Thor então é o Helbringer Que é um martelo sinistrão Ele é coberto pelo sangue, sangue verpente dos inimigos derrotados Na outra mão ele traz um outro martelo feito de sangue congelado É claro que ele vai descer o cacete em todo mundo usando os dois martelos ao mesmo tempo Segundo as lendas asgardianas ele não é o primeiro a assumir o manto de deus da tempestade e da morte Ou Death Storm, como se diz em inglês Então ele se torna um deus que é um mito até mesmo entre os deuses, olha isso, cara O nível de poder que o cara alcança é assim inacreditável, inacreditável Ele vira batalha sozinho e humilha Humilha com vontade a Cindy Que foge pra contar sobre a derrota pra Malekith Felizmente ou infelizmente a transformação dura pouco tempo O próprio Thor explica que a coroa da Hela corrompe Quanto mais crescia o poder do Thor, mais sangue a coroa pedia pra ser saciada Então com o tempo o Thor poderia não conseguir reverter mais a mudança E se tornar exatamente o que a Hela era Uma criatura sombria, cheia de ódio no coração Não dá, o Thor não é essas coisas não, que que é isso, ele é bonzinho O Thor até devolveu a coroa de volta pra Hela Mas será que ele vai resistir mesmo a tentação quando Malekith vier pessoalmente gerar satisfação? Será que o gostinho do poder que ele sentiu já não foi suficiente pra corromper o Thor de vez? A guerra continua nos quadrinhos, galera e a ameaça do elfo negro não terminou Então tudo pode acontecer nas revistas em quadrinhos Mas sério, vai ser difícil superar esse novo Thor, é Thor da morte Fica ligado hein, galera eu sei que você quer saber o desfecho dessa história Você quer saber se o Thor vai usar de novo essa coroa, se ele vai pegar esse poder absurdo E o que que vai acontecer com a luta dele contra o Malekith Deixa o like, eu vou trazer pra você a conclusão dessa história Fica comigo, tá muito, muito bom, deixa o like, me ajuda Se você gostou, compartilha E se você quer dar alguma sugestão, vai lá no meu Instagram, Petjorda Tá aí o link na descrição, se tá com o celular na mão, Petjorda Quando você estiver no Instagram, me procura lá, manda um direct Vai ser o maior prazer ler a sua mensagem e trazer aqui em forma de vídeo Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clica aqui agora Se você já é inscrito, clica no sininho Não esquece, pra você sempre ser notificado dos vídeos Você tá esquecendo de clicar no sininho, tô sabendo hein Clica no sininho pra ajudar Abraço, fui!